E olha, dois homicídios ocorridos na noite de ontem em Terezina chamaram a atenção da Polícia Civil. A suspeita é de que os crimes tenham sido cometidos por presos saídos do sistema prisional durante aquela liberação de final de ano concedida pela Justiça. Os mortos também tinham envolvimentos com os crimes, com vários outros crimes cometidos. A repórter Solange Souza é quem traz as explicações para nós. O crime aconteceu na Vila Dilma Rousseff, zona norte de Terezina. Nas fotos divulgadas pela polícia, a dimensão da violência. Um detento, identificado como Joelson da Conceição, foi assassinado com requintes de crueldade na porta da própria casa. Joelson da Conceição tinha 31 anos de idade. Ele estava preso na penitenciária Irmão Guido, acusado de tráfico de drogas e assaltos. E foi beneficiado com o indulto de Natal. O homem voltou para casa na região da Grande Santa Maria da Codipe. Ontem à noite, Joelson da Conceição foi surpreendido por um grupo de homens armados, com facas e revólveres. Ele levou vários tiros e foi esfaqueado na região da barriga e também do braço. De acordo com a polícia, o crime pode estar relacionado a dívidas do tráfico de drogas. Ele estava em casa ouvindo música, quando chegaram sete pessoas, homens, em uma moto e em um veículo, com as características de táxi. E passaram a fazer disparo contra ele. Além de fazer o disparo, eles também perfuraram o corpo dele com arma branca, com faca. Essa pessoa tinha um histórico de roubo e furto e tráfico de drogas. Inclusive, disse que estava com dívida de tráfico na região do Inferninha, ali do São Joaquim. Na zona leste de Teresina, um adolescente de apenas 14 anos foi assassinado em Praça Pública, no Parque Mão Santa. Ele levou dois tiros no pescoço e ficou caído no banco da praça. O adolescente já tinha passagens pelo Centro Educacional Masculino. Ele é o Haslan, conhecido como Batatinha, já tinha entrada no Sempo, roubo, furto e vivia praticando furtos e roubo na região. E estava na praça vendendo droga, quando foi surpreendido pelos indivíduos ali da região da Santa Bárbara. A Delegacia de Homicídios enviou um ofício à Secretaria de Justiça, pedindo a lista completa de todos os detentos que conseguiram o indulto de Natal e ainda não voltaram para a prisão. Eu vou fazer agora um ofício ao secretário de Justiça para verificar quantos presos foram beneficiados com esse indulto de Natal e quantos voltaram ao sistema prisional. Porque às vezes a gente só sabe a quantidade, sabe que é homicida, que são roubadores, que são traficantes. E depois a gente fica vendo as consequências, por quê? Porque vem para a polícia civil e a gente fica tenebroso porque a sociedade é quem paga. Ou o indulto, esse indulto que na verdade não é indulto, é uma liberação especial aí de período de final de ano. O indulto seria uma absolvição, uma retirada, um cancelamento de pena. Mas nesse caso, essa liberação, ela é um direito dos presos. Então, primeiro ponto, tem que ser respeitado esse direito de saída no período de final de ano. Agora, o critério para distribuição desses direitos é que me parece que está um pouco equivocado. Porque se liberar uma pessoa que é capaz de matar ainda, é um erro. Alguém tem que reavaliar os critérios de concessão desse direito. Camarada, tem? Você tem direito? Tem, mas deixa eu ver aqui. Se você é um homem recuperado, se você tem condição de matar ou se não tem, se você é perigoso ou não é. Porque se for, gente, não está funcionando. Primeiro porque eles não querem voltar depois que saem. Depois, porque enquanto estão fora, não tem o menor receio de voltar a praticar crimes. E aí a polícia, como disse o delegado Baretta, tem que ficar correndo atrás do prejuízo. E não é justo. Não é justo prender várias vezes as mesmas pessoas por repetição de crimes.